Olá a todos! Em vídeos anteriores no canal, mostrei como desenvolver projetos usando FPGAs da Gowin. Desenvolver projetos para FPGAs é um processo longo. Primeiro, você precisa descrever o seu design de hardware, nas principais linguagens Verilog HDL ou VHDL. Também fiz vídeos usando Python como alternativa de HDL. Tendo design, chegaremos numa arquitetura a nível de portas lógicas. A esse processo, damos o nome de síntese de design de hardware. Em seguida, tendo a quantidade de registradores, flip-flops, entradas e saídas, geramos um layout de acordo com o chip do FPGA. Isso inclui de que forma as unidades lógicas do chip são ligadas para que se comportem como descrito no design. A esse processo, damos o nome de placing route, que eu diria em português, atribuição e roteamento. Por fim, temos a geração da bitstream para gravarmos no chip, que é o processo onde efetivamente teremos a ativação das portas e as ligações, para obtermos o design projetado funcionando no FPGA, que eu particularmente chamo de flash. Nos FPGAs da Goin, e aqui destaco as últimas placas da Cipid, todo o processo é centralizado numa IDE proprietária, de código fechado, e que até pouco tempo atrás exigia licença e a entrega de informações pessoais dos desenvolvedores para a empresa. Apesar de hoje, a IDE ter distribuição gratuita para os modelos de FPGAs vendidos nas últimas placas distribuídas pela Cipid. Mas hoje, vou mostrar como fazer o mesmo processo sem utilizar nenhuma ferramenta proprietária e de código fechado. O processo de síntese é realizado por uma ferramenta chamada Iosis. A partir da saída do Iosis, usaremos outra ferramenta chamada NextPNR, que tem uma versão para FPGAs exclusivos da Goin. Por fim, transformaremos a saída do NextPNR em uma bitstream através do Apicola. E para realizar o flash no chip, vamos pegar a saída do Apicola e flechar na placa usando o OpenFPGA Loader. Excetuando-se o OpenFPGA Loader, que já tem vídeo no canal ensinando como compilar e utilizar, eu vou mostrar hoje como compilar as outras ferramentas e desenvolver um projeto do zero para a placa Cipid Tang Nano 4K. Mas adianto que servirá também para as placas Tang Nano 1K e Tang Nano 9K. Estou aqui mais uma vez com uma máquina virtual Ubuntu 22.04 recém criada, com seus pacotes básicos atualizados. Vamos começar instalando o Apicola, que vem distribuído em um pacote Python. Para isso, precisaremos do PIP para o nosso interpretador Python, que já vem instalado na distribuição. Vou aproveitar a oportunidade que estou usando o APT e vamos também instalar o Git. Agora que temos o PIP instalado, vamos utilizá-lo para instalar o Apicola. Eu recomendo fortemente, embora não seja obrigatório, acrescentar o endereço dos executáveis em Python do Apicola na variável path do nosso usuário, que é o que eu vou fazer agora. Vamos atualizar as variáveis de ambiente nesta mesma instância de terminal, e testar se podemos chamar um dos executáveis de outro diretório. No caso do nosso teste, é o binário chamado go in underline bba, mas ele não é o único que precisaremos. E agora, vamos compilar o Iosis. Vamos clonar o repositório usando o Git. Vamos entrar na pasta do repositório. Agora, vamos instalar os seguintes pacotes distribuídos para Ubuntu, para preparar o sistema para compilarmos a ferramenta na nossa máquina. E agora, vamos clonar o Iosis. No nosso caso, basta dar make. Recomendo fortemente você sair da frente do computador, ir tomar uma água, porque o processo de compilação do Iosis é bem demorado. Terminada a compilação, vamos instalar os executáveis nas principais pastas da nossa distribuição, usando o sudo make install. Verificando se conseguimos chamar o Iosis de qualquer pasta, podemos concluir que a instalação foi bem sucedida. Por último, vamos instalar o NextPNR para os FPGAs da go in. O NextPNR também oferece uma interface gráfica feita em Qt5, que apesar de eu particularmente não utilizar, vou instalar neste exemplo para o caso de você preferir. Para começar, vamos clonar o repositório do GitHub e entrar na sua pasta. Vamos instalar todos os pacotes necessários para compilarmos o NextPNR na máquina. . 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 necessários para a compilação vão sendo baixados e instalados no sistema, vou preparar o comando para instalar o nextpnr da Goin com a interface gráfica no nosso computador. Como os executáveis do Apicola foram colocados na variável path do nosso usuário, não precisamos declarar a sua localização para compilarmos o nextpnr da Goin. Então vou ignorar este último argumento. Vou acrescentar o define da compilação da interface gráfica. Se você, assim como eu, estiver usando Ubuntu 2204 LTS, vai perceber que não existe o pacote qt5-default. Basta instalar estes outros pacotes ao invés disso. Agora, vamos preparar o comando para compilarmos finalmente o nextpnr da Goin em nossa máquina, abrindo um editor de texto rápido. Uma coisa muito importante que gostaria de falar neste vídeo é que tanto o PNR da Goin como também o projeto Apicola são iniciativas da comunidade de open source de fornecer ferramentas de código aberto para os FPGAs da Goin. São repositórios desenvolvidos a partir de engenharia reversa e análise dos data sheets dos FPGAs da Goin, que poderia desde o início ter aberto o seu kit de desenvolvimento para a comunidade. Então, por enquanto, não tem todos os modelos de FPGAs da Goin, e pode também ter seus problemas. Vamos entrar na parte do repositório do nextpnr, copiarmos e colarmos o comando em bash que preparamos. Obrigado. Agora, vamos testar se todas as ferramentas podem ser chamadas de um diretório qualquer. E, como podemos ver, já temos um ambiente preparado para o desenvolvimento. Estou aqui agora com o Code 1 aberto, desta vez com a minha máquina nativa. para compilar este breve blink que peguei emprestado da pasta Exemplos, do repositório da Apicola. Fiz uma pequena alteração na quantidade de bits do registrador do contador para alterar a periodicidade da piscagem, porque o último projeto que flechei no FPGA era outro blink. Peguei emprestado também um arquivo das Constraintes do FPGA-CPit-Tangnano-4K, e alterei apenas a linha do LED 0, que no FPGA-CPit-Tangnano-4K é o pino 10, de acordo com o esquemático da placa. Repare aqui na figura que o LED se encontra no pino 10 da placa. Por isso fiz essa pequena alteração no arquivo das Constraintes. E aqui no Makefile da pasta Exemplos da Apicola, temos todos os exemplos para a compilação no Makefile só. Então resolvi diminuir o tamanho do Makefile apenas para o nosso blink, para simplificarmos o entendimento do processo. Vamos gerar o arquivo .ufs do projeto dando o Make na pasta. No Output do terminal podemos ver todas as saídas que o Iosis e o NextPNR deram para selecionar as LUTs do FPGA de acordo com o nosso design, e realizar o roteamento. Aqui, por exemplo, podemos ver quantos recursos utilizamos do chip para fazer o projeto. E por fim, chamamos o GoInUnderlinePack gerado pelo Apicola para criarmos a bitstream.fs, para flecharmos na placa do FPGA, que será realizado através do OpenFPGA Loader. Como podemos ver, o flash foi bem sucedido. Vamos ver como está a nossa placa. Até a próxima!